Agora uma piada pra vocês refletirem Pessoal aqui dentro de sala Aqui não existe racismo Agora aqui não existe nenhum mais branco Nem mais negro Agora todos aqui somos todos azuis, ok? Agora vamos dividir as turmas Azul escuro, chega um pouquinho pra cá E azul claro, você, isso Chega um pouquinho pra cá Fala pessoal Beleza? Cara, hoje eu ganhei meu dia, mano É sério, hoje eu ganhei meu dia, cara Tipo, uma pessoa que eu não conhecia, cara Falou assim Obrigado Uma pessoa que eu não conhecia, cara Chegou em mim e falou assim Ei, 100% Caraca, véi Se você está assistindo esse vídeo, cara Valeu, véi Sabe que nós está juntos sempre Então você está precisando, toma aí, beleza? Olha só, cara, você não sabe o que tem que ser com o meu dia, cara É o... Tipo assim, por mais que eu... Tô cansado Por mais que eu tenha poucos inscritos Principalmente, por isso mesmo Porque, tipo, eu tenho poucos inscritos Então é muito difícil de eu ser reconhecido Por uma pessoa não conhecida, entendeu? A não ser que eu te conheça Porque hoje eu te vi lá Tal, pá E sabe, aquela treta lá, mano Foi fono Varrindo Eu tô brincando É... É... Tipo assim, como eu tenho poucos inscritos É muito difícil você reconhecer por alguém Não sei que eu te conheça É, eu não te vi muito direito Eu só vi um moreno Com óculos, tal, pá Mas hoje eu ganhei meu dia, cara Mano, qual que era o assunto de hoje? Mano, eu esqueci o assunto, velho Ô, produção Vou ficar de óculos mesmo Porque eu fiquei tesudo de óculos Eu fiquei... Gostoso Eu tô brincando, gente Olha só, eu tô brincando, velho Olha só, pessoal Tô cansado Então hoje eu vou ficar de óculos Foda-se É... Pessoal, hoje eu vim falar seis coisas Que tipo assim Todo mundo faz Quando tá sozinho Por incrível que pareça É... É... Fala sozinho, sim Eu sei que você fala sozinho Então assiste esse filme Esse... Filme? Que filme? Que filme tá passando? Deixa eu ver É... Você já fez isso Então assiste esse vídeo até o final Porque com certeza você Vai se deparar com um desses Fatos Certo? Olha só Primeira coisa Falar sozinho Não, cara O Will Smith Ele é negro sim, cara O Will Smith Ele é realmente negro Você não tá me entendendo, cara O Will Smith Ele é negro sim Quem disse que ele não é negro? Ué... Olha só, gente Meu Deus Como se pode ver isso, gente? O Will Smith Não é negro O Will Smith O Will Smith não é negro Onde é que ele é esse Will? Qual é o seu nome? Não tem, Júlio Felipe Felipe de quê? Smith Smith de quê? Vê lá Eu esqueci dessa Eu não tenho amigos Vem me falar que você nunca repetiu uma mesma piada Ou se não, uma mesma história Pode falar Eu sei que você já repetiu uma mesma história Aliás Vai tentar Aí Aí Pera aí O pinguim Ele chapou a cara no muro Ai Entendeu? O pinguim Ele chapou a cara no muro Mas... E aí Ele me chocou? O pinguim Não tem o pinguim Não tem o pinguim Ele chapou a cara no muro Entendeu? Essa piada foi muito sem graça Desistida caiu de murista Tchau Tchau Vem me falar que você nunca fechou a geladeira devagarzinho Só pra ver a Luiz ligar Pode confessar Vai Desabafa pro 100% Pode falar pra mim Pode falar Eu sei que isso é verdade Pode falar Pode falar Você já fez isso que eu sei É Você já fez isso que eu sei Eu tô ligado No desrolo doce Eu tô ligado É Pode me falar também Uma É Outra coisa Você já mentiu Você já mentiu Sobre ver um filme Que você não Não Mano Você viu que filme lá Véi A Era do Gelo 2 Não Mano Ele é muito foda Cara É muito foda Cara Não Fih É show Mano Show Show de bola Ah mano Esse eu já assisti Já Cara Legalzinho Mano É realmente Cara É realmente E Rei Leão Ah Rei Leão 2 Só sei que é o 2 Não sei o nome dele Mas eu sei que é o 2 Então Rei Leão 2 Você já assistiu Cara Você já assistiu É muito foda Tipo assim Os leões Cara Ele vai E pá No outro Depois Pá No outro Depois Pá No outro E tal Pá Tem toda aquela treta Assim entre os leões Os morelinhos E os branquinhos E tal Pá Tch Já 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 Assisti Já Bem louco Esse filme É Eu sei que você já puxou Você já empurrou uma porta E escrito Puxe Então Desabafo Do 100% Não tem aquelas músicas Que tipo Ela é inglês Você pensa que é japonês E canta em hebraico É Realmente Eu já fiz isso também É Realmente Normalmente As pessoas cantam As pessoas Os Estados Unidos Até os cantores mesmo Principalmente Cantam mais ou menos assim Ó E eu Canto mais ou menos assim Ó Bom galera Hoje foi esse 100% Com você Mais um vlog Sobre 6 fatos Que você já fez Em casa Sozinho Mesmo quando tem gente Na sua casa Não sei se vocês fizeram isso Mas Como eu falei pra vocês Assistirem até aqui Se você se deparou Com algum desses fatos Comenta embaixo Cara Comenta Porque eu quero saber O que os meus inscritos Fazem Sabe Eu quero me Conectar Aos meus inscritos Eu te amo inscritos Ai Inscritos Muito obrigado Vocês estão sempre comigo Sempre Olha só galera Muito obrigado mesmo Por chegar até nesse Até aqui Nesse exato minuto Do vídeo Muito obrigado mesmo É Vai ter Vou começar a gravar Daily Vlog Pra vocês É Daily Vlog Fala Daily Vlog É Daily Vlog Deixa eu procurar aqui É Daily Vlog Que fala É Eu vou começar a gravar Daily Vlog Pra vocês Vai ser todo sábado E domingo É Vai ser um negócio Bem interessante Isso também tem Que eu não faço quase nada De sábado e domingo Mas Tá valendo É É Se você gostou desse vídeo Curte no gostei Compartilha esse vídeo Se algum Uma pessoa Que você conhece Já fez um desses fatos É Deixa eu ouvir Se você se deparou É Já falei isso também Então Olha só Muito obrigado E Até meu próximo vídeo E Vamos se ver de novo Infelizmente Eu tô brincando Gente Eu amo vocês E Fui